Não vou negar pra vocês, mas eu estou muito hypado com o lançamento da Seraphina e eu vou falar pra vocês o porquê que eu acho que ela tem bastante potencial de se tornar simplesmente a melhor personagem do jogo. E se não for a melhor personagem do jogo, provavelmente estará ali, sei lá, eu acho no top 5 melhores personagens do jogo para muitos jogadores. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Lens de Sanky Awakened, porque a Seraphina, não sei se ela vai ficar como Seraphina, Imperatriz Seraphina, Poseidon Seraphina, Seraphina Poseidon, não importa o nome dela. Ela tá, além de muito bonita aqui no game, ela tá fantástica e vale muito a pena fazer aí o investimento dela, assim, de olhos fechados. Lembrando que aqui é a versão 2.0 que eu tenho como referência, ainda não sei se vai ter a versão 3.0 no lançamento do banner, porque eu tô achando ela muito, muito interessante. Não por ser quebrado demais, mas por ser, tá bem OP, sabe? Pra competir com o Thanatos, que vai receber o seu CR aí em breve, pra competir com o Artemis, né, que tá muito OP. E assim, ela vai ficar na vibe dos suportes e não dos DPS. E assim, meio que ela não compete tanto com o Thanatos, ela vai competir aí com o Odisseus, ela vai competir aí com o Debaran Divino, que é muito OP, o Obaf, que é muito OP, o Xun-MM muito OP. Porém, a versatilidade e eficiência da Seraphina está muito acima da média, tá? E agora eu vou jogar com essa build aqui no automático, só pra ter movimentação aí na tela pra vocês. Enquanto eu desembolo cinco características que eu acho que ela tem potencial pra ser a melhor personagem do jogo, caso não tenha alterações para pior, né? Então, vamos lá. Primeiro, ela é muito forte passivamente no game. Hoje a gente sabe que um dos melhores personagens são... Nossa, esse hipnose tá lindo, é a primeira vez que eu vejo ele em gameplay. Muitos personagens jogam muito bem passivamente. Hoje, Thanatos joga OP passivamente. Temos aí o Oneiros que consegue desembolar muita coisa passivamente também. O Saga Sapuri, o Albafka, Saori. Hipnos, né? Que só joga passivamente também. Então, esses personagens... Deixa eu colocar aqui vezes dois... Jogam muito bem passivamente. E são metas. E, no caso, a Serafina, ela não fica pra trás. Porque ela joga passivamente bufando a sua equipe. E ela joga passivamente dando cura pra sua equipe. Joga passivamente dando congelamento na equipe inimiga. E ainda causando dano. Olha a quantidade de coisas que a Serafina tem com sua skill 3 e skill 4. Deixa muito, muito OP a Serafina nessa parte. Então, a gente gosta muito do Thanatos. Por quê? Porque ele fica aí, ó. Estourando a gente toda hora com esse ataque em área. É isso que a gente gosta de Serafina aí. Toma o dano aí, ó. É menor do que o do Thanatos? É menor. Mas agora ela já vai congelar nas próximas vezes. Porque ela já deu a sua primeira skill. E todos os skills que ela utilizar a partir de agora, ela poderá congelar. Isso aí é muito OP. Outra segunda característica que eu coloquei aqui da Serafina. Imprevisibilidade, porém favorável pro congelamento. Aí, ó. Ela dando um outro ataque em área. E congelei dois. O Shura perdeu aí o seu ataque. Essa imprevisibilidade que a Serafina tem. De ficar congelando os inimigos. É 20% independente de acerto. Você tá? Congelou três com ataque básico. Cara, é muito OP essa imprevisibilidade. Tem muitas lutas jogando com ela. Que eu venci. Só porque ela deu o ataque em área. Saca? Então, essa imprevisibilidade. E passivamente. Né? Porque, ah, eu vou lá com o Camus, por exemplo. Chegou na vez do Camus. O Camus vai lá e falece, por exemplo. Ah, eu tenho que gastar dois de energia pro Camus. Que é mais ou menos o congelamento do Camus. Mas pior, né? O Camus congela por duas ações. A Serafina é o congelamento normal de uma ação. E, assim. Ela ainda cura a sua equipe. O Camus não cura a sua equipe. Saca? Ela é muito... Assim, não vou ficar comparando ela com o Camus. Porque o Camus também tem suas qualidades. Principalmente por causa do Skiff. Da devolução do dano. Enfim. Mas... Essa imprevisibilidade dela deixa muito. Muito favorável a gameplay da Serafina. E é, novamente, passivamente. Você... Simplesmente você tá jogando com ela e do nada alguém tá congelado lá na equipe adversária. Saca? É muito roubado isso aí. Eu deveria ter colocado uma June aqui, né? Mas... No lugar do... Do Odisseus. Eu acho que uma June eu vou conseguir vencer. Na próxima eu coloco uma June aí. Então... Seria isso daí. Um pouquinho da imprevisibilidade favorável da Serafina. Que eu acho que é muito AP. O próximo. A versatilidade da sua Skill 2. Ela pode... Buffar sua equipe com redução de dano. Pode causar dano na equipe do inimigo até 3 alvos. Sendo que se ela já estiver atacado. Principalmente como ela está aqui em área dela, como vocês puderam ver. Ela poderá ter a possibilidade de congelar esses inimigos, né? Ela vai acertar 3. Então 20% para cada um deles. Então poderá às vezes congelar aleatoriamente um desses 3, por exemplo. Deixando aí ela ainda mais roubadinha. Né? Nessa parte aí também. Ah! O inimigo está com o June. Eu vou causar um dano, mas o dano vai ser flopadaço. Ah! O cara está cheio de Shiryu. Vou tomar 500 contra-ataques do Shiryu. Você bufa. Você não perde a ação. Você não é obrigado a atacar. Bufa o seu time. Com o buff do time você vai ter redução de dano. Mais cura para dar uma maior sobrevivência para a sua equipe também. Então isso é muito OP da Seraphina. Agora eu vou ver se ela é alterada pelo Hypnos. É a primeira vez que eu vejo aqui. Vamos ver se o Hypnos anula ela. Que aí a gente já consegue ver um counter dela também, né? Que eu não consegui... Fiz ainda... Não fiz um vídeo ainda de defeitos da Seraphina ainda para vocês. Mas vamos ver se o Minus consegue. Mas essa... Por exemplo, eu estou contra a Nath. Chegou lá. Os inimigos. Está todo mundo invisível. Só tem a corrente do Shum para atacar. É muito OP. O Hypnos anula ela, né? Então a gente vai pular aqui e vamos para o outro aqui. Então isso daí é muito bom da Seraphina. Essa versatilidade de você não ter que ser obrigado sempre a atacar. Às vezes é melhor ter uma defesa mesmo. E ela vai oferecer isso. Às vezes é melhor ter que atacar o inimigo porque eu estou precisando eliminar ele. Ela vai ter essa versatilidade. Isso aí é muito bom para a Seraphina. Então vamos para o quarto motivo. Aproveita que a galera está entrando na luta aí. Vamos enfrentar uma Seraphina para deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, beleza? Ajudar aí o Ney. Hypeando a galera aí com a Seraphina, né? Eu espero que vocês reflitam, ver se faz sentido ou não o que eu estou dizendo para ver se ela realmente tem condições de ser a melhor personagem aí do game, tá? Mas vamos lá. A quarta que eu coloquei aqui é faz muita coisa não sendo flop. É tipo assim, tem o Poseidon, né? Ele é meio flop, né? A gente sabe. Temos a exclamação de Athena, não é aquela coisa uau, né? A exclamação de Athena, mas é ok a exclamação de Athena. Porém, a Seraphina faz muita coisa, porém ela faz muita coisa ao mesmo tempo. Consegue entender o que eu estou querendo dizer com isso? Muita coisa ao mesmo tempo? É tipo assim, a Seraphina, ela não vai ser a melhor curandeira. Ela não vai chegar a uma Saori ou a um Hypnos. Ela não vai ser o melhor DPS igual o Tanatos, igual um Kano, igual um, sei lá, deixa eu pensar aqui, um Sukiyo, um Shura. Não. Mas ela vai ajudar no DPS dando aí seus ataques em área. Ah, eu não tenho controle. E aí, ó. Eu controlei três, cara. Porque eu já dei o ataque básico, né? Então, o meu teve congelamento. Ela ainda não tinha jogado, dela não gerou o congelamento. Então, assim, é muito quebrado a Seraphina. Ela faz isso tudo só por estar em campo, saca? Ela está bufando na sua equipe. Ela já ativou ali duas skills. Falta ela ativar mais uma skill que não vai ativar aqui. Nesse jeito que eu coloquei que ela vai dar outro ataque básico. Ela vai ficar com duas ressonanças ativas. Então, aqui, ela está bufando os meus aliados com 20%, né? Do tudo que ela já tem. Tem reflexão de dano e acerto de status. Não serve pra nada. Esses dois buffs. É, não vai servir pra nada, mas é o que tem, né? Pra Seraphina aí, ó. Congelou, ó. Com o ataque básico dela depois, fica absurdo aí, ó. Mais um ataque aí, ó. Melhorando no DPS também, ó. Toma aí o inimigo de novo. Olha isso, cara. Isso é muito roubado. Isso aqui, eu acho que pode ser nerfado. Nessa vez, pra 10%. Você espera que não nerfe no upskill. Deixe 10% fixo pra todos os levels, né? Como eu falei aí no vídeo de upskill dela. Então, isso daqui, eu acho muito roubado. Porque ela faz muita coisa. Passivamente, coisa que o Poseidon não faz. Coisa que a exclamação de Athena não faz. Tem que esperar a vez deles pra eles fazerem uma jogada. A Seraphina tá fazendo um tanto de coisa aqui. E ela não precisava fazer nada. Ela só tá dando ataque básico nessa luta. Tá entendendo? Isso aí deixa ela uma personagem muito forte. Muita crédito. Ela tá curando a minha equipe ainda. Toda ataque em área, ela tá curando a minha equipe. Isso aí é bem quebrado também, saca? É por isso que eu acho ela uma personagem fantástica. E pra fechar, temos aqui o motivo número 5. Cabe em qualquer time. Lembra que eu falei pra vocês? Olha só. Se ele atacasse, ele não iria causar tanto dano a Sinemigoki. Não vai causar tanto dano em mim. Aí ele resolveu bufar. Mas ele poderia ter usado o ataque básico e ter congelado a Juni. Seria melhor. Porque ele vai ter duas chances de congelamento. Do ataque básico. Ah, o que esse Shun tá fazendo ali? Shun 22? É, poderia ter usado o ataque básico pra ter duas chances de congelamento. O congelamento do ataque básico e o congelamento do ataque passivo. Tá? Então seria isso daí. Então, cara, é assim. Muito fácil de incluir ela numa equipe. Porque esse é o motivo número 5, tá? É muita facilidade de incluir ela na equipe. Porque ela tem um custo de energia. Variado. Ela custa aí zero de energia. Pra usar o seu ataque em área de congelamento. Agora tá fazendo aqui. Pra bufar a sua equipe. Pra usar o seu ataque básico com uma alta taxa de congelamento, né? Desde que já tenha o congelamento ativado aí pra todos os skills. Então ela vai ter duas chances de congelar. Isso torna ela um personagem de custo zero. Encaixa em todas as equipes. Mas ainda, se tá precisando de um controle. Tá precisando aí de um suporte. Estratégias diferentes. Ela ainda vai ter seus skills de custo 1, custo 2 e custo 3. E a gente sabe que versatilidade de custo de energia é muito bom. E como o destaque dela é jogar passivamente. Acaba que ela joga muito bem de custo zero. É o caso do Thanatos. O Thanatos é um custo 2. Quem se importa com o custo 2 do Thanatos. Tá todo mundo querendo ver o ataque em área do Thanatos. Defando os cosmo lendários. A defesa e o dano em área no inimigo. É mais ou menos isso daí que a Serafina vai oferecer. Então por isso que pra mim. Ela tem grande chance de ser a melhor personagem do jogo. Simplesmente por ela fazer muita coisa. Como eu disse, não faz um wow assim. Muita coisa quebrada. Mas ela vai fazendo tanto de coisinha. Mas tanto de coisinha que começa a incomodar o inimigo. É os congelamentos. É 500 ataques. É 500 buffs. É as curas ali. Que ela tá me incomodando aqui. Que vai fazer ela se tornar um personagem lá mesmo congelada. Ela tá dando aí o seu ataque em área. E olha o tanto de inimigo que eu congelei cara. Nem me parece que é 20% aqui. Deve tá alguma coisa errada nessa parte aqui. Mas é isso. Esse aí é um pouquinho do bate-papo sobre a Serafina. Que eu gostaria de conversar com vocês. Comenta aí se vocês concordam ou não concordam. Se fosse pra lançar um top 5 aqui pra vocês. Quem que vocês colocariam no top 5? A Serafina entraria. A gente sabe que a gente tem que avaliar ela nos duelos galácticos. Mas meu hype é muito alto pra ela. Gostaria de saber se o seu hype ainda tá muito grande ou não. Que teria aí pra disputar com ela. Tanatos, Artemis. Que são muito quebrados. Hypnus, Xuniemi, Aldebaran Divino. E ela pra mim não fica atrás desses personagens. Beleza? Então é isso. Espero que ela pode ficar desse jeito mesmo. Eu acho que ela já tá até ok. Nessa vibe. Eu acho que ela vai se tornar uma personagem bem quebradinha aí no game. E eu tô gostando demais do jeito que ela foi lançada. Agora comenta aí. Quem que seria melhor do que a Serafina aí nos comentários. Ou se a Serafina é a melhor personagem que você viu aí de lançamento recente. E reforçando, se você gostaria de mais conteúdo aqui do canal sobre Serafina. Confere aí. Eu vou deixar nos cards. A minhas primeiras impressões ao jogar com a Serafina. E também sugestões de upskill. Dando mais de 6 sugestões de upskill lá pra vocês. Espero que vocês upem bem a Serafina. Principalmente pra aquela galera que tá aí querendo economizar livros. Ou vai ficar em dúvida aí. Sobre o próximo lançamento. E quando ela chegar. Já devemos ter spoiler aí do próximo personagem que será lançado também. Já que ela é uma ex. Ela vai ser um personagem bastante cara em livros azuis. Os dois vídeos ficarão nos cards. Vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho